Ó Divina Misericórdia, estou plenamente convencida de que vós velais com especial benevolência sobre todos aqueles que de um modo confiante se entregam a vós. A esses nada há de faltar. Eu vos entreguei todos os meus cuidados, temores e necessidades. Estou tranquila, porque vós me consolastes com a vossa esperança, que é e será sempre misericordiosa para comigo. Os homens podem despojar-me de todos os meus bens, injuriar-me, ofender a minha boa fama. A doença pode privar-me das minhas forças. Posso até, pelo pecado e fraqueza minha, perder a vossa graça. Eu, porém, jamais em tempo algum abandonarei a confiança em vossa misericórdia, que conservarei até o último suspiro da vida, de tal forma que os espíritos malignos do inferno verão malogrados os seus esforços para roubar a confiança que tenho em vós. Pode alguém procurar a sua felicidade nas riquezas e prazeres, no seu saber e inteligência. Podem outros confiar na sua inocência, na sua austeridade de vida e penitência, nas suas esmolas, no fervor e piedade, nas suas orações. Eu, porém, hei de por sempre toda a minha confiança somente em vossa divina misericórdia, pois vós sois meu Deus, meu Salvador, meu Santificador e Juiz. Todas as minhas palavras e orações sejam que vivifiquem a minha confiança, porque confio na misericórdia do meu Deus. Eu sou fraca e quebrantada. Sei quanto podem as tentações do maligno, mesmo aqueles que parecem fortes na virtude. Eu vi caírem, miseravelmente, aqueles cuja fé se apoiava nos princípios e fundamentos de uma vida verdadeiramente santa e cristã. É por isso que eu hei de depositar a minha confiança na divina misericórdia e jamais serei confundida. Finalmente, a minha confiança em vós nunca será demasiada, porque nunca possuirei menos do que em vós confio e com o auxílio as minhas más inclinações. Em minhas dificuldades e lutas, vós sereis o meu auxílio. Minha fraqueza triunfará com vossa força. E minha alma permanecerá em paz. Em vós amarei e louvarei por toda a eternidade a vossa divina misericórdia. Jesus, eu tenho confiança em vós.